A expansão Turbo Revolução chegou no Brasil, e para começar com o pé direito, com o oferecimento da Copag, ela ofereceu aos seus parceiros dois Demidecks da nova coleção para sorteio. O Demideck Faiz Cardente com Raichu, e o Demideck Atacante Noturno com Noivarne. Para participar é fácil, curta a página da Copag no Facebook e do canal do Camaleão, e por fim, clique no link na descrição do vídeo e participe. E quer mais uma chance de ganhar? O canal Oldscoopokeboys também está fazendo o mesmo sorteio, E para participar é só fazer os mesmos procedimentos e clicar no link do sorteio dele, é isso mesmo, chance em dobro. Então tá esperando o que? Participe do sorteio e concorra, é a sua chance de dar aquela turbinada. O resultado sai na próxima sexta, dia 29 de janeiro, e se você quer adquirir os produtos da nova coleção, eles estão te esperando na loja online da Copag. Acesse o link da loja na descrição do vídeo. A Turbo Revolução chegou, não perca a chance de turbinar o seu deck. Para mais informações, você pode conferir aí na descrição do vídeo. Um abraço amigos, e boa sorte!